Sem informação, sem fundamento Sem noção, sem sentimento A mãe reza, é livramento Respostas que vem com sempre Eu nem sei dizer porquê Nem contestei, nem pra quê Pergunta o que não falta O que falta é alguém responder Sei que se ficasse lá Eu tava cheio de... Eu quero ver, eu quero ver... Eu quero ver... É que eu vim ser jogador Daqueles que entram no beat em caixa O rap deu a 10 e o dj me deu a faixa Eu acho, mano, que eu vou deixar o caminho Mas se eu seguir sozinho é certo Que sozinho você não me acha 10 jogador, 10 aqui nessa etapa Por isso o Mota aqui chega e hoje te descarta Não consegue ver agora nessa parte Não é descarta filosofia, sozinho o Mota Que descites, mano, cê é aliado Esse é jogador colibiano Com esse fosse enquadrado Eu acho que você vai ser enquadrado Não é questão de tá aqui, no final nós tamo no mesmo lado Cês vieram semana passada aqui nessa disciplina Ai, oldinho, eu tô ligado Que cê lembra dessa rima Mas cê não consegue só pra chegar Colômbia com japonês, porque na batalha cê é mó bacá Aham, mano Aqui não é bacana, não é descarte Cê sou técnico tipo René Santana Não sei se você tá me entendendo Eu tô no Santana e esse carro na minha mão Que tá correndo Mas cê não consegue essa rima aí, mó sacanagem Não é René Santana, é carro, mano É René Voyage E cê não consegue ver agora, mano, em funk Porque cê é japonês ou filósofo, tocante Não, esse cara que é fraco e não aguenta o ataque O DJ no 4x4 te atropela nas picape Não sei se você tá me entendendo É a picape, o squash com a rima É isso que eu tô fazendo Mas cê não consegue, mano, agora seu rap é escambo É troca de moeda, duas faces, eu sou o câmbio E cê não consegue que é bem na estante Já que é carro, então a gente faz a rima Porque eu sigo no volante Mata Porra Não, rapaziada Se cê está na pior Barulho para o PTK Mata PTK 1 a 0, certo? É isso Mata começa É isso Eu quero ver, eu quero ver Jogê! Ei, ei Chega, 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 chega Probe, ve te virar Probe, ve te virar Oh, 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 oh Demorou, demorou Já que o assunto é carro, te mato na moral Porque na batalha eu causo o seu ponto final E cê não consegue fazer na rima, mó viagem Porque eu faço um gol, é jogar gol, mas não é logo a Volkswagen Não é Volkswagen, mano Você que apaga Eu sou Volkswagen, mano E aqui minha rima é a saga Ele falou que é carro E que sua rima é maga Meu carro é preferencial Hoje eu roubo sua vaga É preferencial Não sei na improvisação Porque você é deficiente Preferencial, busão E cê não consegue a rima Então agora tudo tua Atuta Porque minha rima hoje Vou ser que não dá multa Cê tá vendo como eu causo desespero? O carro dele é uma Ferrari Na batalha dá nem pro cheiro Eu acho que cê não tá entendendo O ciúme Falei de Ferrari É metáfora para o perfume Mas cê não consegue ver Então a rima, bora banje Porque eu te mato Cê é suco É Mustang? Não sei E a gente vai fazendo aqui Eu falo pra tu Porque eu sou mal de setang E você é só chum de su Aham Mano, cê não tá entendendo o aliado Eu acho que agora Com a batalha eu te calo E hoje você vai pro ralo Eu tô tipo Ferrari Cê na carroça É o EQ 800 cavalos Cê é calo mesmo, mano Agora eu sigo com minha fé Cê é calo Não me cala Cala embaixo do meu pé Então eu chego na improvisa Calo embaixo do meu pé Igual o repel Eu te mato até com intercalada Ei, tá tudo bem? Cê vai intercalando, mano É o aliado Esse aqui é o rei do intercalado Mas em ESP ele só ganha Roubando ou roubado Uou, família Certo? Ouviu as imbas? Não Não virou, né? Então vai se lascar, moleque Barulho para as imbas do Mata BTC Barulho e mão pra cima pro Mata Barulho e mão pra cima pro Mata BTC Puta que pariu! Terceiro! Terceiro! Peraí, peraí. Deu, deu. Vamos de novo, peraí. Vamos fazer de novo, mano. Vamos ser justos. Mãos para cima para o Mota. Seus demônios. Olha, olha. Deixa eu olhar. Certo. Mãos para cima para PTK. Aí, cara. Deu Mota, deu Mota. Terceiro, cara. Por que não viria ter terceiro demoniado? Puta que pariu, mano. Certo? Família, vamos fazer a vibe dos sete segundos. Demorou? Acabei de inventar essa porra. Eu inventei. Eu sou o pioneiro. A vibe dos sete segundos. Certo? Vamos fazer sete segundos assim de vibe até os caras entrar? Sete segundos gritando. Fala assim. Fala assim. Fala assim. Vamos lá. Vibe dos sete segundos. Tu gerar a mão pra cima. Quem parar de gritar é porque o negão pegou o whatsapp. Ai, olha lá. Um já se manifestou. Vamos lá. Quem começa a motinha? PTK. PTK começa. É a vibe dos sete segundos. Vai morrer ou vai matar? Vai morrer. Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vai. Dois. 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 Camisa do Chicago Bulls te reduzo a zero. Cê sabe que agora rima boa de você eu nem enterro. Mano, sabe é que eu reduzo a zero. Na batalha de sexta, mas relaxa que na sexta eu te enterro. Minha sexta, minha rima agora sim é verdadeira. Cê me enterra na sexta, mas noitamo na terça-feira. Cê não consegue fazer na rima vera. Cê me enterra em terra, meu truta, eu te mato em terra. Me mata em terra? Você deságua. É porque o MC morre afogado de tanto chorar suas mágoas. Eu acho que cê não tá me entendendo. Me mata em terra? Eu sou coveiro, te enterro e cê nem tá vendo. Eu morre afogado nada. A rima incendeia. Tô acostumado a vir na aldeia e ser chamado de baleia. Aí que eu não me assado assim que cê se encerra. Porque na verdade eu sou guerra pro parador das guelras. Eu entendi meu aliado. Eu acho que esse cara aqui é um fracassado. Ele é a baleia e hoje morre afogado do nada. Hoje eu vou fazer pra galera uma carne ensopada. Aí cê não consegue na improvisação. Não sou um fracassado, sou gordo mesmo. Isso é autoafirmação. E cê não consegue agora, é bem no momento. Não é cartório com essa firma, cê não tem mais firmamento. Não tem firmamento, mano. Eu que rimo, não é cartório, é cartel. E o seu cacifre que é clandestino. Eu acho que você não tá entendendo, mano. Pode pá. E suas rimas merda eu vim confiscar. Mas agora eu falo eu, ti. Telfi. Não é cacifre porque você não é o Michael Felps. E não consegue fazer na rima agora que vai. Cê não consegue porque cê é uma droga e não vai na raia. Muita palma, muita palma, mano. Agora vem essa plateia, tá começando a virar super side. Fazer um. Percebem que você já tá... Se ele é mais delongas, barulho para as rimas do Mota MC. Ptk. Mota para a próxima, faz muito barulho para o Ptk, família. Ptk. 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 Ptk.